Pense, repense, que juntos poderemos mais Pense, repense, do direito de viver em paz Direito de viver sem medo, não custa a gente acreditar Então, pense, repense, que tal a gente começar? Direito de viver sem medo, não custa a gente acreditar Então, pense, repense, que tal a gente começar? Pense, repense, do mundo que você quer Pense, repense, o melhor que você puder Uma vida melhor é possível Possível da gente fazer Então, pense, repense, que faça isso acontecer Pense, repense, que juntos poderemos mais Pense, repense, do direito de viver em paz Direito de viver sem medo, não custa a gente acreditar Então, pense, repense, que tal a gente começar? Direito de viver sem medo, não custa a gente acreditar Então, pense, repense, que tal a gente começar? Direito de viver sem medo, não custa a gente acreditar Pense e repense No mundo que você quer Pense e repense O melhor que você puder Uma vida melhor é possível Possível da gente fazer Então pense e repense E faça isso acontecer Pense e repense Que juntos poderemos mais Pense e repense No direito de viver em paz Direito de viver sem medo Não custa a gente acreditar Então pense e repense Que tal a gente começar Direito de viver sem medo Não custa a gente acreditar Então pense e repense Que tal a gente começar Não custa a gente Não custa a gente Que tal a gente vai Pense e repense No mundo que você quer Pense e repense O melhor que você puder Uma vida melhor é possível Possível da gente fazer Então pense e repense E faça isso acontecer Pense e repense Pense e repense Que juntos poderemos mais Pense e repense O direito de viver em paz Direito de viver sem medo Direito de viver sem medo Não custa a gente acreditar Então pense e repense Que tal a gente começar Direito de viver sem medo Não custa a gente acreditar Não custa a gente acreditar Então pense e repense Que tal a gente começar Pense e repense Pense e repense Do mundo que você quer Pense e repense O melhor que você puder Uma vida melhor é possível Possível da gente fazer Então pense e repense E faça isso acontecer Pense e repense Que juntos poderemos mais Pense e repense Pense e repense O direito de viver em paz Direito de viver sem medo Não custa a gente acreditar Então pense e repense Que tal a gente começar Que tal a gente começar Direito de viver sem medo Não custa a gente acreditar Então pense e repense Que tal a gente começar Não custa a gente E não custa a gente E não custa a gente Pense, repense no mundo que você quer O que você quer O que você quer Senhoras, senhores, autoridades, boa tarde Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo Por iniciativa do vereador Ari Friedenbach Daremos início ao Outubro Rosa Um ciclo de palestras sobre a prevenção e a conscientização do câncer de mama Compõe à mesa as seguintes autoridades e personalidades Presidente e proponente do evento Outubro Rosa, vereador Ari Friedenbach Doutor Jorge Schida, mastologista do Hospital Pérola Baiton Doutor Álvaro Azevedo Ferreira, cirurgião plástico Doutor Álvaro está dando uma entrevista e já vai tomar seu lugar Luciana Veira Alencar, representante da HD Perucas e Apliques Neste momento, ouviremos o presidente da mesa e proponente deste evento, Outubro Rosa Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença Nós estamos realizando este evento do Outubro Rosa Um evento da maior importância para a cidade, para o país A questão do Outubro Rosa vem de um movimento nascido nos Estados Unidos Onde o símbolo do lacinho rosa tem um significado muito importante Onde começou este movimento de conscientização do câncer de mama Há muitos anos nos Estados Unidos Onde haviam muitas ações dispersas em vários estados Quando então o Congresso americano fixou o mês de outubro Como o mês do combate ao câncer de mama No Brasil, hoje, nós temos 57 mil mortes por câncer de mama É um número estarrecedor Uma vez que o câncer de mama é o câncer que tem o maior índice de cura E isso nos leva à seguinte conclusão Quando a gente tem um câncer que tem um índice muito grande de cura A leitura óbvia é que a prevenção está deixando a desejar Então a função maior deste evento é o debate, a conscientização A quebra de paradigmas, de preconceitos com o câncer de mama E a gente vê com muita responsabilidade Nós como legisladores trazer esse debate aqui para casa Porque a prevenção é a grande ferramenta, o grande instrumento De salvar, com certeza, milhares de vidas Eu sei que é repetitivo, mas para mim preocupa muito Esse número de 57 mil mortes por ano Vítimas de um câncer com uma margem enorme, enorme de cura Hoje nós trouxemos alguns especialistas aqui Que vão nos falar um pouco desse trabalho Dessa prevenção, dos métodos E acho que essa vai ser uma tarde muito proveitosa para todos nós Os que estão nos assistindo também aqui na TV Câmara Acho que vai ser uma tarde de muita informação importante E eu espero que isso ajude a todos Que traga novas informações para todos nós Eu quero, desde já, pedir licença Eu vou ter que me ausentar um pouquinho do evento Porque eu tenho que dar um pulo no plenário Mas, assim que possível, eu retorno para acompanhar As falas, as informações tão importantes Muito obrigado a todos Agora sim, uma salva de palmas ao doutor Alvaro Que estava ali dando sua entrevista E agora está compondo a nossa mesa Ouviremos agora a palestra do doutor Jorge Schida Mastologista do Hospital Pérola Baiton Pode, desculpa Boa tarde a todos É um prazer inanarrável Entrar nessa casa aqui, tão linda e maravilhosa Alô E eu estou aqui tomando essa posição Porque fica mais fácil dar o sinal ao nosso técnico lá Que a gente vai ter que fazer um bate-bola Por causa da apresentação que está sendo mais ou menos online Prevenir o câncer de mama O que é isso? O que é prevenir? O que é essa palavra? Prevenir Por que é tão importante uma palavra de prevenção? Prevenção quer dizer o quê? Tomar uma medida antes da coisa acontecer Na verdade, pré Vemir, antes de vir Isso que é muito importante na medicina A medicina se faz basicamente de prevenção A gente precisa tentar usar todas as armas e recursos para prevenção A prevenção, assim como a prevenção clássica Da vacinação, do saneamento, vestimentos apropriados Tudo isso faz com que a população conviva com menos doença E morra menos das doenças que acometem as pessoas E aqui especificamente a gente está falando de prevenir o câncer de mama E aí a gente pensa Poxa vida, vamos prevenir do câncer de mama de que jeito? Não é verdade? Como é que se previne? O que pode acontecer? O que a gente pode fazer para que a mulher não desenvolva essa doença? É possível ou é impossível? Porque a gente brinca, não é? Basta ser mulher para se ter uma chance de ter câncer de mama Não é verdade? Porque é uma doença extremamente prevalente Certo? Próximo, por favor Então No Brasil, o que a gente encontra pelo Inca Dessa distribuição do câncer de mama? A gente vê lá, olha lá, São Paulo Imagina, 73 a cada 100 mil mulheres por ano vão ter câncer de mama Aí você volta lá, vai ver 10 mulheres lá em Rondônia Engraçado, 10 mulheres a cada 100 mil São mulheres diferentes Devem ser mulheres diferentes Certo? Geneticamente, deve ser outro tipo de pessoa Será que são índios que vivem lá em Rondônia? Será que são? Não Rondônia está cheio de paulista lá Está cheio de imigrantes do sul do Brasil lá em Rondônia Quando você vai verificar a população de Rondônia Tem mais gente do sul e sudeste lá em Rondônia Do que o próprio nativo da região É interessante Por que eles têm só 10 em cada 100 mil mulheres? Ou será que não está sendo contabilizado isso direito? É isso que acontece Na verdade, há uma migração dessa população de roxinho, claro Para as populações de roxinho mais escuro e até quadriculado Está certo? São Paulo tem 73 a cada 21 73 mulheres com câncer de mama A cada 100 mil mulheres Então, se São Paulo é uma cidade Que tem 7 milhões de mulheres Não é verdade? A grande São Paulo Que tem por volta de 14 milhões de mulheres Que dobra A grande São Paulo dobra em mulheres Se você fizer a conta básica Você vai ter por volta, na cidade de São Paulo 5 mil mulheres por ano com câncer de mama Está bem? Por volta de 5 mil mulheres com câncer de mama Na cidade de São Paulo por ano É bastante É bastante mulher com câncer de mama por ano Não é verdade? Porque a gente faz sempre essa estatística Baseada na população Isso só mostra para a gente Que, na verdade, quem é que atua melhor em câncer de mama Está certo? Esse gráfico só mostra para o Inca Quem é que está atuando melhor Porque a gente recebe, por exemplo, lá no Perola Baiton Por volta de 20% das pacientes São lá de fora Está certo? De fora a gente diz Não é do Estado Vem lá do Pará, da Bahia De tudo quanto seja lugar E a gente vê até uma coisa triste As pacientes vêm e falam assim A gente pergunta De onde você veio? Eu vim de São Paulo Aí você vê bem que ela não é de São Paulo Na verdade, eles têm medo de falar que vêm da Bahia Desses lugares Porque acham que a gente vai negar o atendimento a elas Um absurdo A gente não vai negar o atendimento A gente só quer saber, na verdade, de onde ela veio mesmo Ela fica com um pouco de receio de falar Então, ela fala Na verdade, ela veio ontem Está aqui Está na casa da filha Sempre alguém tem um parente em São Paulo É impressionante Então, elas conseguem atingir aqui E a gente acaba tendo uma incidência que é falsa também Essa incidência não deve ser a nossa verdadeira Está certo? A nossa verdadeira deve bater por volta de 59 60 pacientes a cada 100 mil mulheres No sul também No sul é impressionante Porque para em São Paulo, geralmente, as pacientes E não vão para o sul E o sul ainda tem uma incidência parecida com São Paulo Quer dizer, a população da região do sul do Brasil Realmente tem um pouco mais de câncer de mama Aquela população mais ariana, caucasiana Que acaba tendo um pouco mais de Geneticamente, talvez, uma distribuição maior Da chance de ter câncer de mama mesmo Está bem? Próximo slide, por favor Então, agora Como é que a gente faz essa prevenção? Existe a prevenção primária Primária é o quê? Aquela que a gente consegue, talvez, diminuir A chance de a gente ter o câncer de mama De talvez Se você respeitar essas situações Você não ter o câncer de mama De você, talvez, não se expor a uma situação De maior carcinogênese Que é a formação das células cancerosas Há uma premissa que, sempre, sempre A gente já nasceu Quando o ser humano juntou aquelas duas celulazinhas O óvulo e os mamatozoides A partir daí, a gente faz câncer o tempo todo Está certo? A gente vem fazendo câncer desde lá dos primórdios Porque a gente é celulazinha ainda Fazendo mórulas, aquelas coisas todas que a gente fala E a gente está fazendo células cancerosas Mas o que acontece? Existe um fator de correção do DNA Existe um fator natural de sobrevivência Que vai destruindo essas células que seriam cancerosas Que viriam a destruir Às vezes, a gente encontra malformações Que são, na verdade, produtos de cânceres embrionários Que não levam o embrião à vida Então, a gente faz câncer o tempo todo A gente está fazendo câncer o tempo todo Só que a nossa imunidade Nosso sistema de correção Tudo isso vai destruindo essas células E ela não vinga Não vinga E agora, essas medidas de prevenção primária Fazem o quê? Fazem com que a gente diminua ainda mais A chance dessas células cancerosas vingarem No decorrer da nossa vida Para o câncer de mama Que a gente consegue identificar São algumas coisas Na verdade, é uma coisa multifatorial Só pelo fato de a gente viver num mundo Mágico Que está modificando o tempo todo Faz com que a gente tenha mais câncer Ou menos câncer Vamos lá Para o câncer de mama Que a gente conhece Que a gente consegue mexer É o primeiro ponto A obesidade Não precisa ser mórbida Mas a obesidade mórbida Por exemplo Já é um fato característico De que aumenta Três vezes a chance Da pessoa desenvolver câncer De qualquer coisa Não é só de mama Está certo? E de mama também É um dos cânceres Que a obesidade Faz com que Aumente a chance Para a mama, por quê? A obesidade Quanto mais obeso é a mulher Ela produz hormônios estrogênicos Nessa capa gordurosa A mulher produz estrogênio Não só no ovário Ela produz Na capinha de gordura Que a gente tem O homem também tem estrogênio E ele produz Na nossa capinha Quanto mais gordinho nós somos Mais estrogênicos nós ficamos Está certo? É a mesma situação Então esse estrogênio Também tem Uma atuação proliferativa Sobre as células Que podem favorecer O câncer de mama Então o que temos que fazer? Tentarmos ficarmos Não obesos Está certo? Essa é uma das formas De você também Prevenir o câncer de mama Vamos lá O próximo O sedentarismo Ficar deitado Parado Sem fazer nada Jogando videogame Oxe Esse mundo de hoje iPhone Ipad iPod Tudo pode Todas essas coisas Faz com que a gente Fique sentado Comendo pipoca Ficando obeso Juntando dois fatores A falta de exercício A gente sabe que as pessoas Que fazem exercício Têm menos propensão A ter câncer de mama Olha que interessante Então vamos nos exercitar Está certo? Vamos manter os nossos corpos Talvez não precise ficar Saradinho de tanquinho Mas pelo menos Tentar não sair Não ir para sobrepeso Ou até mesmo obesidade Isso também Os dois fatores estão ligados O sedentarismo E a obesidade Está certo? Próximo Isso aí Estresse Já diz a medicina chinesa Que quem causa o câncer de mama Certo? É estresse É angústia A mágoa feminina Está certo? A medicina chinesa Já diz isso Séculos Séculos atrás Está certo? E parece que tudo isso Está relacionado mesmo É verdadeiro E toda mulher Toda não Mas uma grande parte Das mulheres Que tem câncer de mama Elas Putz Será que esse câncer Que não foi aquele desgraçado Que me causou Certo? Sempre aquela angústia Aquela mágoa Porque parece que tem uma relação É uma coisa maluca Certo? É mais ou menos Quando a gente fala assim Será que a influência da lua Sobre a gestação E fazer o parto Vai acontecer o parto Acontece? Acontece, gente A gente vê É verdadeiro Está certo? Existe essa situação também Está bom? Próximo slide Por favor Olha aqui também Uma das outras coisas Muito bem determinadas É o alcoolismo O alcoolismo Também traz Aumento E a chance De ter câncer de mama Graças a Deus A gente vê Menos mulheres Alcoólatras Homens alcoólatras Mas temos também Uma grande quantidade De mulheres Alcoólatras Hoje em dia Está aumentando A cada vez A quantidade De mulher alcoólatra Está virando Um problema De saúde pública O alcoolismo Traz aumento Da incidência De câncer de mama Está certo? Próximo slide Por favor Hormônios Todas aqui Já se conhecem Já ouviram Essa situação de hormônio Já é importante A gente sabe Que pílula anticoncepcional Passa a ter Um certo aumento Quem usa pílula anticoncepcional Por mais de 10 anos Tem um risco aumentado De câncer de mama Está certo? Agora é chato A gente fala Então vamos prevenir O câncer de mama Não vamos tomar Pílula anticoncepcional O grande problema Desse é que depois Vai ter 11 filhos Vai ter que prevenir O bolso também Então esse é o grande problema A gente está Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Então é uma situação De pesar A gente sabe Que aumenta sim Aumenta Não dá para a gente mentir Que não aumenta A incidência de câncer de mama E que seria uma prevenção Não tomar anticoncepcional Mas também O anticoncepcional Traz os benefícios Outros Que socialmente Ou malefícios Não sei se a gente Já está vivendo Essa sociedade Sociopata Eu acho que a gente Está vivendo Uma sociopatia Muito grande Porque o pessoal Da idade da pedra Não tinha nada disso Eles tinham menos câncer Agora não sei Que se está melhor Viver na idade da pedra Viver hoje Com pílula anticoncepcional Essas coisas todas É claro que Em termos econômicos Sociais Isso é Uma coisa de grande discussão Está certo? Próximo slide A reposição hormonal Também esqueci de comentar A reposição hormonal Também é clássico Ele já foi provado Que aumenta a incidência De câncer de mama Então Ninguém mais vai fazer Reposição hormonal Não Não é isso É que também Não vá se fazer Reposição hormonal A todas Vão fazer reposição hormonal Há quem necessita Há quem necessita Há quem necessita Verificando se ela tem Ou não tem riscos Para desenvolver um câncer de mama Mas com outros fatores também Está certo? Então sempre e sempre Hoje o médico Para repor um hormônio Ele tem que individualizar As pacientes Não pode sair dando Terapia de reposição hormonal A qualquer uma Como era feito Por volta de 15 anos atrás A gente fazia para todo mundo Virou festa As mulheres vão ficar jovens Até os 80 anos de idade Com reposição hormonal Só que a gente começou a perceber Que o índice de câncer de mama Começou a aumentar exageradamente Por conta desses hormônios esteroides Está bom? Então é isso Tem que se individualizar Não é que é proibido Não é que não pode Pode Mas com cuidado Sempre com cautela Sempre com bom senso Está certo? Pílula anticoncepcional Hoje a gente praticamente Dá para todas as menininhas Jovenzinhas Porque todo mundo Começa essa vidinha Meio cedo hoje em dia Então Tem bastante mãe aqui Que vê a filha Já está namorando Já dá um Um arrepio na pele Porque a filha está namorando E vai poder Ai meu Deus Vai engravidar E pílula anticoncepcional Não é verdade? Existem outras formas Existem Deus Existe Mirena Existem várias outras coisas De formas de fazer Condom Mas é fogo É uma situação De bastante discussão Mesmo e difícil A gente colocar Nessa discussão Uma situação Da pílula anticoncepcional A gestação tardia Eu já falei aqui uma vez Nós estamos vivendo Uma sociedade sociopata Não permite mais Que a mulher tenha O primeiro filho Antes dos 28 anos de idade Se eu fizer uma enquete Aqui agora Para você Levante a mão Quem teve filhos Antes de 28 anos de idade Vai ser a minoria Talvez Não Agora a gente vive Também em uma sociedade Em que os extremos Acontecem A mulher está tendo filho Hoje Depois dos 30 anos de idade 32 35 anos de idade Ou Aquela jovenzinha Que foi namorar Pela primeira vez Fez a prevenção Por câncer de mama E não tomou Anticoncepcional oral E engravidou Aos 15 16 anos Então a gente está vivendo Esse mundo Um mundo dos extremos E o meio do caminho Que seria o momento biológico Mais adequado Para a mulher ter o filho Ela não tem Está certo? A gente está vivendo Talvez Um viés De sociedade Alguma coisa Meio estranha Nesse reino da Dinamarca Na verdade O reino da Dinamarca Está diminuindo A população Está certo? Porque elas Estão tendo um filho Só aos 40 anos de idade Ponto final Daqui a pouco A gente está falando Que a gente não é mais Nem mãe nem pai A gente é avô Está certo? Diretamente Nós somos avós Teres filhos Muito tardezinhos O filho vai pedir Para jogar bola E o papai Está doendo Minhas costas Não dá não Vai ser assim Está bom? E também A falta de filhos Que é o tal Do reino da Dinamarca A barriguinha Saradinha Bonitinha Nossa Senhora Chega aos 40 anos Desse jeito Você fala Uau E ela Não vai estragar A barriguinha dela não Não quer filhos Está certo? A gente encontra Cada vez mais mulheres Nessa situação Você quer filhos? Não Não, não Estou muito bem Você está casada Quanto tempo? Há 20 anos E nada de filho? O que é? O que está acontecendo? Você tem algum problema? Você tem infertilidade? Não tenho nada Doutor Eu estou muito bem assim E eu não quero filhos Eu já pus isso na minha cabeça Cada vez mais A gente escuta Essa situação É interessante Mas isso é muito Muito, muito frequente E a gente encontra Bastante gente assim E a falta de filhos Faz com que aumente A chance de ter câncer de mama Então fazer filho Previne câncer de mama Previne Agora não fazer também Prejudica Está certo? Então anula e gesta Então nessas situações Mais um slide, por favor E também, claro Quem mora lá no Japão É meio perigoso Todo mundo tem câncer de mama lá Porque se não é Hiroshima E Nagasaki É Fukushima Então tem que tomar cuidado Porque lá o tempo todo Tem essas coisas No Brasil a gente não tem No Brasil a gente tem Lá no Rio de Janeiro O pessoal que é carioca Tem que tomar um pouco de cuidado Mas tem gente que trabalha Com materiais ionizantes Por exemplo Quem é técnico de radiologia Essas coisas assim Ou trabalha em indústrias químicas Tudo isso também faz com que aumente A incidência do câncer de mama E a prevenção Seria evitar essas situações Mas eventualmente É a profissão da paciente Como é que ela vai fazer? Vou parar de trabalhar Para evitar um câncer de mama É uma coisa também a ser discutida E bem difícil Está certo? Então é isso Esses são os fatores conhecidos Por câncer de mama De prevenção primária E é só isso Existem outros? Provavelmente sim Está certo? É difícil a gente isolar Essa situação Isolar o que mais? O que tabaco? E o cigarro, hein, doutor? O cigarro causa câncer de mama? Vocês não viram Em nenhuma caixinha de cigarro Que cigarro causa câncer de mama Já viram? Ninguém Quem fuma não viu Não existe Porque não existe trabalho Que consiga afirmar Que o cigarro causa câncer de mama E eu acredito que cause Eu acredito que alguma Daquelas coisas Mazinhas que faz câncer de pulmão Também possa fazer câncer de mama Certo? Só que infelizmente A gente não tem um trabalho Que consiga mostrar Tem alguns trabalhos Que mostram que sim Outros são mais Que até nem Até protegem Imagina Deus livre Então fica no viés Então a gente não conseguiu ainda Afirmar que o tabaco Possa causar câncer de mama O tabaco causa na mama Uma doença chamada Fístula periareolar Que é uma mastite Que volta assim De cada três meses Duas semanas Acaba tendo uma inflamação No bico Do lado do bico E acaba causando abscesso Com saída de secreção Purulenta e doloroso Que é uma mastite Não é um câncer Está bem? O cigarro causa isso Na mama da mulher Mas o câncer de mama Ainda a gente não conseguiu provar Está bom? Então existem vários Vários outros fatores Claro que existe Comida industrializada Conservante Vinho ajuda Que nem ajuda o coração Não tem Trabalho dizendo que sim Trabalho dizendo que não Mas a gente vê Ah, o talco De baixo O rolão Talco Essas coisas que usam De baixo de sovaco Gente, vocês conseguem Colocar na internet Aparece o meu nome Dizendo que sim Que talco causa câncer de mama Mentira Aquilo é falso Está certo? Eu nunca disse isso Mas eles usam o meu nome Não sei porque Cargas d'água usam o meu nome Para essa situação Mas colocam lá Que eu disse sim Que causa câncer de mama Usa talco Rolão Essas coisas Besteira Não tem nada provado disso Está bem? Está certo? Então não precisa ficar pensando Que usar desodorante Vai causar câncer de mama Não Está certo? Mas existem Existem Essa coisa está muito forte na internet Impressionante Mr. Google Mas tem que saber filtrar Essas informações Está bom? Então agora O que a gente faz? A gente tem também Os fatores Que a gente não consegue evitar Não é verdade? A obesidade A gente consegue Comendo Fazendo uma alimentação sadia A gente consegue Não tomar pílula Onde que o simpcional A gente consegue Sair do sedentarismo A gente consegue Agora tem coisa que não consegue A mulher não consegue Por exemplo A mulher menstruou precocemente Dá para ela falar Não vou menstruar precocemente Eu falo Eu não vou menstruar precocemente Pronto Não vou menstruar E vai acontecer? Não É difícil Existem algumas formas De você tentar Menarca mais tardia Fazendo muito exercício Uma bailarina A gente sabe Uma pessoa que treina Bastante esportes Antes de vir A primeira menstruação Que ela consegue retardar Um pouquinho Por conta do GH Da endorfina Essas coisas todas Que ela retarde Um pouco a menstruação Certo? Mas é uma situação Meio difícil De a gente controlar Está certo? Com exercício Talvez retarde Um pouquinho a menarca Agora a menopausa Eu quero Eu quero Eu quero Que a menopausa Venha aos 40 anos Primeiro que eu não desejo Isso a ninguém Porque a menopausa Não é nada legal Para a mulher Está certo? Eu até prefiro Que a mulher tenha Uma menopausa Tardinha A gente aguente O risco De câncer De mama Sendo mastologista Do que Ela sofrer Da menopausa Precoce Que é terrível Para a qualidade De vida feminina Está certo? Então aí eu prefiro Que ela fique Mais em controle Comigo Fazendo num consultório Do que desejando Esse mal a ela Está certo? Mas também É um dos fatores Que a gente não consegue Mexer Está? Então infelizmente Herança genética Aqui eu ia comentar Algumas pessoas Já me perguntaram O que é Essa tal Da herança genética? Herança genética É duro Como é que você vai evitar Uma herança genética Que já nasceu? Pedir para nascer diferente? Não dá Vou morrer então agora E pronto Vou nascer depois de novo De outro jeito Não dá Então são coisas inevitáveis Então tem gente Então tem gente que herda Esses genes Que favorecem O aparecimento Do câncer de mama Na verdade A gente tem Muitos fatores Que controlam Lembra que eu falei Para vocês Que desde que a gente Nasce a gente faz câncer E toda hora A gente tem os fatores Lá dentro das células Que estão corrigindo Esses defeitos E algumas famílias Algumas pessoas Têm os genes Que perdem A vigilância do DNA Não conseguem controlar O erro Principalmente Essa doença Chamada Lifraumene Que é uma síndrome Familiar de câncer Essa paciente Essa paciente Tem geralmente Familiares com sarcoma Tumor cerebral O tio teve tumor cerebral A tia A avó Teve sarcoma A paciente Teve câncer de mama Outra Teve câncer de tireoide Isso é Um policial Que existe Dentro da célula Que chama P53 Que ele está alterado Esse P53 Ele fica olhando Para o DNA Quando o DNA Dá errado Ele chama a polícia Para dar um cacete Naquela célula E aquela célula Morrer sozinha Para que o defeito Não siga à frente Entendeu? Quando esse P53 Ele está alterado O que ele faz? Ele fecha os olhos Ele deixa o erro continuar E o erro continuando Prevarece o câncer O câncer E são essas famílias Que acabam tendo câncer De tudo Ai, meu tio tem câncer disso Minha tia teve câncer daquilo Eu também vou morrer de câncer? Sim, pode ser Não sei Pode ser que não A gente não sabe Mas são fatores Que não tem como A gente evitar Depois que você já formou Você já está com esse defeito Até hoje A medicina Você não consegue corrigir esse defeito ainda Está certo? Então, são essas coisas Síndrome de Kolden Pat-Jerger Muir São síndromes hereditárias Que favorecem o câncer de mama A telectasia A telectasia também Trazem maior câncer de mama Pacientes que têm doenças autoimunes Aumentam Dermatomiosite Essas coisas aumentam A incidência de câncer de mama também Está certo? Então, tem várias coisas genéticas Que estão interligadas entre eles O BRCA1, BRCA2 É um teste São dois testes genéticos, na verdade Que fazem identificação do câncer de mama Do risco de câncer de mama Na mulher Mas precisa ter, na família Bastante casos de câncer de mama E câncer de ovário Está certo? Ou câncer de mama Câncer de ovário Quando você tem dois familiares Com câncer de mama e ovário Já pode ser candidato a testar O BRCA1, BRCA2 Para ver se você também tem um risco aumentado Agora a gente está vivendo Uma medicina meio louca Uma medicina que vai dizer para você Fez o teste do BRCA1, BRCA2 E deu positivo Doutor, e agora? Agora, minha filha É uma faca de dois gumes Se ficar, o bicho pega Se correr o bicho goma Então, o que você vai fazer? Você vai tirar as duas mamas? Ou não? Você vai fazer o que a gente faz? A profilaxia? Cirurgia profilática? Ou não? Ou você vai querer ter filhos Amamentar primeiro E depois fazer isso? Então, é uma coisa que a gente tem que começar a lidar E a gente não sei se a gente está preparado ainda Para esse avanço Tão grande Que a genética vai trazendo esses marcadores Que vão deixando a gente maluco Tanto o médico quanto a paciente Certo? Como lidar com o resultado positivo disso? Eu vou sair já fazendo uma mastectomia bilateral E pronto, eu não vou ter mais câncer de mama Ou eu vou ter um filho Eu vou amamentar Depois eu faço Ou se eu ficar esperando muito tempo Ai, meu Deus Começa a dar um frio na barriga Do que você vai fazer? Você entra em paranoia Você começa a pensar em uma situação Que existem várias, várias, várias Várias vertentes Que fazem a gente ficar bastante confuso Então, é muito perigoso também Não poder psicologicamente Suportar uma situação desse tipo E tem pacientes que tem doenças precursoras na mama Antes de virar câncer Ela tem um pré-câncer Vamos dizer assim Um carcinoma in situ Uma hiperplasia atípica Essas coisas são marcadores também De risco de câncer Então, a paciente que tem isso Fez uma biópsia Deu lá a hiperplasia atípica Ela não teve câncer ainda Estamos na prevenção ainda O que faz com essa paciente? Então, essas são as coisas Que a gente pode fazer Atuar Então, vamos atuar nessas pacientes Que tem fatores inevitáveis Que a gente chama de pacientes De alto risco para câncer de mama Tá bom? Próximo slide Aqui, a paciente de alto risco Bem conhecida de todos Angelina Jolie Linda e maravilhosa Deus dá tudo, mas nem tudo Deu para ela o BRCA1, BRCA2 positivo Tá certo? Ela teve a mãe com câncer de mama A irmã com câncer de mama Uma tia materna com câncer de mama E assim por diante E ela fez o teste genético Esse planejamento da Angelina Jolie Que vocês viram Não sei se todos conhecem Ela fez uma cirurgia de retirada Das duas mamas Das duas glândulas mamárias, na verdade Nós temos aqui o cirurgião plástico Pode explicar isso também depois Mas o que nós mastologistas fazemos? Nós retiramos a glândula atrás Toda a glândula E mantemos a pele Tá certo? A pele de revestimento da mama é mantida Quando a gente faz essa cirurgia A gente, na verdade, chama-se Cirurgia de abaixadora de risco de câncer Na verdade, a gente deixa um pouco de mama ainda Tá? A grande verdade é essa E esse pouco de mama ainda também tem potencialidade De ter câncer também Essas células poderiam se transformar em câncer Só que fica tão pouco a população de células Que o risco cai para Menos de 1% de chance de ter câncer de mama Tá certo? Então é uma cirurgia Abaixadora de risco A Angelina Jolie fez Não quer dizer que ela não vá ter câncer de mama Mas a chance dela abaixou muito De ter câncer de mama Quando o câncer de mama dela Era em torno de 70% de chance Foi para menos de 1% Tá certo? Então agora ela convive bem com essa situação O grande mal da Angelina Jolie Foi que ela colocou como se fosse Comprar no shopping essa cirurgia Não é isso? Sem contar os vieses, os temores E os medos e as complicações dessa cirurgia Tá certo? Não é simplesmente que ela saiu com as duas mamas Como ela tinha antes De jeito nenhum São mamas reconstruídas Tá certo? O último filme da Malévola Que eu fui assistir Da Angelina Jolie E prestei atenção para ver se ela abriu o decote Porque a Angelina Jolie Em tudo que era filme dela Ela era orgulhosa de mostrar as mamas dela Linda e maravilhosa Não era? Nesse filme Malévola Ela fez um filme todo com o decote fechado Tá certo? Eu tentei ver se ela ia ter um pouco de coragem De mostrar, mas não fez isso Eu acho que foi a curiosidade do mundo De assistir esse filme Por isso que deu um ibope danado Toda a classe médica A minha esposa disse que foi porque Eu quis ver a Angelina Jolie Mas não, eu quis ver a mama da Angelina Jolie E ela não mostrou Tá certo? Existe também Como é que a gente faz em uma paciente de alto risco? A gente faz o exame clínico periódico Mais próximo, né? A gente pede para a paciente voltar Para a paciente mesmo jovem Mesmo sendo filha de mães que tem câncer de mama De voltar frequentemente ao médico Não só ela fazer o autoexame E o autoexame a gente sabe Que o diagnóstico fica um pouco mais tardio Quando a paciente faz Quer dizer, na verdade Quando ela percebe Já está um pouco tarde E a gente quer pegar antes disso Tá certo? Então, é importante que ela venha No exame periódico médico O médico auxiliar na palpação Tá certo? E também que ela faz uso do rastreamento precoce Tá certo? No Brasil ainda A gente não tem como política médica Certo? De fazer rastreamento em paciente de alto risco Por quê? Vocês vão ficar bravos comigo Vão jogar pedra agora Tá certo? Eu estou pronto para isso Tá bom? Eu tenho aqui um negocinho Que eu levanto e pronto Não pego pedra nenhuma Na verdade é o seguinte Nós somos um país em desenvolvimento Tá certo? O país em desenvolvimento Tem recursos teoricamente Não tão grandes Quanto um país desenvolvido Tá certo? O país em desenvolvimento Precisa cuidar de dengue De tuberculose De saneamento De sarampo De tudo isso aí Que nós temos aí Por ser um país em desenvolvimento Então, o nosso bolso Não é tão cheio de dinheiro O bolso do Ministério da Saúde Não é tão cheio de dinheiro Quanto é o bolso do Ministério da Saúde Americano Norueguês Sueco Então, pelas recomendações Da Organização Mundial de Saúde O país em desenvolvimento Não tem necessidade De rastrear pacientes de alto risco Tá bem? Claro que no Brasil A gente em São Paulo Falando de São Paulo Nós temos as pacientes Que 40% da população Da cidade de São Paulo Se utiliza da medicina suplementar Quer dizer, paga-se Para se ter um convênio Ou um seguro médico Tá certo? E nesse momento Ela passa a ter o direito De exigir do médico Esse rastreamento precoce Tá certo? Porque ela está pagando Mas o SUS Como SUS Como atendimento populacional Tem que reservar esse dinheiro Para outra coisa Não para rastreamento De pacientes de alto risco Tá certo? Vocês entenderam por quê? Infelizmente A gente precisa tratar De outras doenças também Senão a gente gasta um dinheirão Para fazer diagnóstico Você sabe quantos por cento das pacientes Vem com história E que são rastreados precocemente E a gente pega com câncer de mama por ano? Menos de um por cento Então não tem por que o governo Gastar esse dinheiro Esse um por cento vai fazer Gastar muito dinheiro Porque envolve Ressonância magnética Mamografia E ultrassonografia Nessas pacientes Todo ano A partir dos 25 anos de idade Tá certo? Mesmo Ah, mamografia não tem que ser feita A partir dos 50 anos? Não Isso é mamografia de rastreamento De população normal Tá? 50 anos para cima De pacientes de alto risco E 25 anos de idade E esse dinheiro todo Infelizmente A gente como gestor De saúde A gente tem que pensar Se a gente tem que gastar Esse dinheiro ou não Tá certo? Por exemplo Me perguntaram também Do homem Homem também Tem câncer de mama? Por que não faz mamografia no homem? Porque a doença é rara Você vai fazer 10 milhões de mamografias E não vai achar nenhum Com câncer de mama Certo? E o homem Dá para fazer mamografia no homem? Dá perfeitamente Tá certo? Só que não tem custo nenhum E benefício nenhum Certo? A gente está queimando O dinheiro público Tá certo? Até que não veio Nenhuma pedra Vamos lá Então O que a gente pode fazer Nesse paciente de alto risco? Dá a quimio-proflaxia Uma das coisas que pode ser dada Infelizmente também O SUS não preconiza Esse medicamento Mas o tamoxifeno É um remédio usado Para baixar o risco A gente sabe que Abaixa 50% do risco Dessas pacientes De vir a ter câncer de mama Tá certo? 50% ainda é maior Que da população normal Mesmo abaixando esse risco Em 50% Ela ainda tem um risco Maior do que a população Que não tem risco Mas já diminui Bastante esse risco Ainda o SUS Não contempla Essa situação De fazer quimio-proflaxia Por conta Daquilo que eu já expliquei Da mamografia também De alto risco Aquelas coisas todas Mas um dia a gente chega lá Talvez um dia A gente vá ser um país Desenvolvido E a gente vai estar Dando esses medicamentos Tranquilamente Para as pacientes De alto risco Também a gente vai Seguir alto risco Oxalá Nós chegamos lá Tá certo? E a cirurgia Abaixadora de risco E adenomas Dectomia bilateral Que se alguém quiser Perguntar alguma coisa Nós temos aqui Nosso palestrante Que se veja um plástico Aqui Que vai nos dizer Das coisas Tá bom? Próximo, por favor A prevenção secundária O que é a prevenção secundária? Tudo isso aqui Foi prevenção primária Vamos fazer prevenção secundária Tudo aquilo foi para Antes de ter o câncer A gente fazer alguma coisa E agora A secundária O que que é? É a detecção precoce A paciente talvez Já tivesse tido câncer Mas a gente pegá-lo No começo Pegá-lo E na hora que A chance de cura Vai bater lá Os 90% Maravilhoso Tá certo? Do que a média Normal Da população brasileira Que é 60% De chance de cura Tá? A gente quer subir De 60% Para 90% Que é o que a gente Encontra nos países Mais envolvidos Em torno de 80% Na Itália Estados Unidos Olha Ninguém chega a 90% Tá bom? Fica tranquilo Os Estados Unidos Noruega Esses lugares também Estão com 80% 70% De curabilidade Tá? Que é alto Como diz O vereador É alto E a gente ainda perde A gente ainda está com 60% Está certo? Porque a gente ainda tem Muito diagnóstico tardio Tá bom? Então vamos fazer Porque a gente não está fazendo A prevenção secundária Isso aí chama-se Prevenção secundária O que que é? A conscientização E orientação É isso que nós estamos fazendo aqui Esse outubro rosa Isso tudo que vocês estão aqui Agora Nesse momento Essa divulgação Essa coisa toda Tudo isso Que a gente está fazendo Já faz parte Da prevenção secundária É conscientizar a mulher Que existe essa doença Que essa doença É grave Essa doença Pode matar Certo? E que ela tem que ter atenção Sim Buscar sim Seus direitos Os seus exames O seu médico Para que ele preste atenção Na sua mama Tá certo? E para que a paciente Também preste atenção Na mama dela Tá? Para fazer essa descrição Mais precoce Tá certo? Próximo slide Por favor E aí está esse intuito Do outubro rosa Que veio para o Brasil Dos Estados Unidos Nós importamos isso aí Como o Ari falou Nós importamos Essa situação do outubro rosa Que é uma importação boa Quando as coisas são boas A gente importa Fica legal Tá certo? Então fica toda a cidade Todo mundo atento Falando de câncer de mama As televisões Jornalismo Tudo isso É isso mesmo É isso que a gente tem que fazer Lembrar um mês Que existe essa doença No ano Para lembrar as mulheres Que tem que tomar cuidado E que tem que prestar atenção Da detecção precoce Secundária Da prevenção secundária Qual é o exame? Infelizmente É ainda A mamografia É o exame principal Tá certo? É duro Que se fosse homem Não existisse isso aí Pode ter certeza disso Tá certo? O homem é covarde Ele já não faria Porque o homem Não consegue fazer Esse tipo de coisa Tá certo? Porque a mulher Esse exame funciona Funciona É meio É meio Como dizer Medieval Aperta-se a mama Da mulher Dói Agora com a mamografia digital A coisa ficou Um pouquinho melhor Tá certo? Um pouquinho melhor Tá certo? Mas mesmo assim Ainda é medieval Aperta-se a mama Não tem jeito ainda Tá bom? É claro que estão surgindo Novas tecnologias A tomossíntese E essas coisas todas Que estão vindo aí E que devem ajudar a gente É uma tecnologia Um pouco mais cara Ainda não Sem custo e benefício Para a utilização Mas Porque ainda não Substituí a mamografia Como evento Por tratar-se de um exame Já consagrado E mais barato Então a mamografia É o exame Essencial Para essa situação Tá bom? E ele Foi o advento Da mamografia Que se Conseguiu uma redução De mortalidade Mais importante No câncer de mama De 15% Tá certo? Antigamente morriam Antes da mamografia Só tinha 40% Antes das mulheres Viverem com câncer de mama Tá certo? Ele pulou para 60 65 Em países como o nosso E claro Com a conscientização Com aquela coisa toda Educacional De países ricos Eles conseguem chegar A 80 70% Tá? São Paulo Eu creio que já chega A um nível É que São Paulo Está contaminado Pelos outros estados Mas se a gente Conseguisse limpar a carne Aqui E deixar só Só a cidade de São Paulo O nível de conscientização Da cidade de São Paulo E do estado de São Paulo Já é bastante elevado É equivalente A país rico Tá? Isso a gente consegue Medir de que forma? A gente vê pelo Carcinoma in situ O pré-câncer A incidência do pré-câncer Só pode ser pego quando? Quando a gente faz mamografia Não é verdade? E se a gente faz mamografia É porque a paciente Está conscientizada E a população Está conscientizada Que tem que fazer mamografia Então a gente acaba Pegando o índice De carcinoma in situ E no perolabaito A gente tem por volta De 18 a 20% De pré-câncer De carcinoma in situ Que a gente pega lá E a gente sabe Que a americana Tem por volta de 25% A gente está bem próximo deles Está certo? Agora a gente sabe Que o carcinoma in situ Por exemplo Lá na Rondônia Lá nos outros cantos Praticamente não existe 5% Está certo? Olha que absurdo A gente tem de 5% Para 18% 20% Aqui em São Paulo E de 25% Nos Estados Unidos Está bom? Então a gente está bem A gente está praticamente Talvez no mesmo índice deles Talvez seja insignificante Na cidade de São Paulo E na cidade de São Paulo Por favor Está bom? Faça eu daqui E eu não digo mais nada Então é isso O rastreamento é feito como? O rastreamento mamográfico Nas pacientes assintomáticas Veja bem Rastreamento é para pacientes Que não tem nada Estou aqui bonitinho Na minha casa E eu preciso fazer a mamografia Porque hoje é dia do meu aniversário Não foi isso que o Estado Colocou na lei? Num programa aí? No mês do aniversário A paciente acima de 50 anos Tem o direito de procurar Qualquer serviço de mamografia Do Estado Que ela vai ser submetida A mamografia Está certo? É parecendo vacinação Mas é importante isso Isso é uma coisa muito boa Que o Estado lançou Vamos lá Toda mulher que estiver Está no mês do seu aniversário Sem nenhum pedido médico Ela chega lá Tem mais de 50 anos Aperta as minhas mãos aí Que eu quero ver se tem alguma coisa Está certo? Está bom? Isso é muito bom Isso é uma das coisas boas Que a gente vê aí Então é isso O que a gente tem que fazer? Tem que fazer É tentar diminuir a velocidade Do encaminhamento para a rede terciária Então hoje o Estado Colocou O Estado e o município O município de São Paulo Pelo Siga E o Estado pelo Cross Então o que acontece hoje? Hoje a gente tem um sistema Que a paciente Não precisa procurar mais O pérola baita Eu acho que eu tenho Câncer de mão Vou procurar o pérola baita Ela não precisa ir mais Com aquele papelzinho não Balançando na mão Ela vai na UBS Mais próxima da casa dela O médico vai atender Ou a enfermeira vai atender Não precisa nem ser o médico Não tem médico lá Mas tem a enfermeira Ela pode ver e fazer um diagnóstico De talvez um eventual Risco de câncer de mama E ela já pode marcar Por esse sistema SigaCross No próximo mastologista Mais próximo da casa dele Da casa dela E em uma semana Se marca essa consulta Olha só gente Está funcionando a coisa Em uma semana Se marca essa consulta E se o AME O médico do AME Fez o diagnóstico lá O mastologista Fez o diagnóstico de câncer Ele vai mandar para a rede terciária Nessa outra semana Em duas semaninhas A paciente está lá O que a gente tem que fazer? Tem que fazer isso funcionar bem Tem que fazer desse jeito Funcionar bem Só que o que acontece? Eu posso dar um exemplo aqui Não sei se eu tenho tempo Como é que é o meu negócio? Estou estourado? Muito? Então vou parar aqui Na verdade A gente tem o que? No pérola baita As pacientes que sentem o nódulo Elas vêm em média Com oito meses Para o pérola baita Não é porque ela Não procurou o médico Ela procurou o médico O médico da UBS Pediu a mamografia Mamografia para fazer mamografia Voltar com a mamografia Ah, eu acho que você tem alguma coisa Mas pediram outra ação Vai fazer outra ação Vai lá, vai fazer outra ação Volta mais dois meses Dois meses Dois meses Dois meses E quando ele falar Deu câncer Aí vai para o hospital pérola baita Levou oito meses Está certo? Oito meses Isso já muda O prognóstico Dessa paciente Então o que a gente está orientando Os médicos da UBS Tem suspeita de câncer de mão Não peça exame nenhum Mande direto Para Pelo SIGA e CROSS Para a rede terciária Para diminuir Essa barreira Para chegar rápido Tá bom? Próximo slide, por favor Esquece tudo isso aí Isso aqui é o casinho Que eu mostrei para vocês 82 anos Vai, vai, vai Rapidinho Rapidinho, rapidinho A mesma paciente Olha, 3 de janeiro de 2014 Vamos Solicitou 3,5 meses do início Que ela já sentiu o nódulo Vai Pediu 5, mês 5 Já 5, mês e meio Vai, próximo Está certo? Aí mês 6 Olha lá Resultado da biópsia Ela recebeu o resultado da biópsia E depois foi para o pérola baita Sete meses depois Quer dizer Ela entra naquela estatística do sintomático Oito meses E olha Houve erro médico? Não Ele tentou fazer o diagnóstico Mas não faça isso A gente está orientando os médicos A não fazerem isso Está com suspeita Hospital terciário Tudo isso aí Que ela fez Em 6, 7 meses A gente faz em um dia Um dia No pérola baita Um único dia Está certo? E todas as redes De oncologia Que está se implantando no estado É dessa forma Usando o modelo pérola baita Está certo? Tentar fazer tudo no mesmo lugar Em um dia só Do que 7 meses Então é isso É para a gente correr Gente Mas não é para correr sozinho É para a gente começar a correr Com duas Com três pessoas Todo mundo Para chegar E atingir Todo mundo Uma situação Que é o centro de referência Então por termos apressado Sua palestra É realmente lamentável Ao final das palestras O que a nossa especialidade Que a nossa especialidade Tem feito Do câncer do câncer de mama Essas cirurgias Uma coisa que foi muito importante É que assim É que depois de algum tempo Hoje em dia Que ela está tendo Nem atrapalhar Vai ouvir do mastologista Vai ouvir do mastologista Ou receber uma carta dele Com o tipo de patologia A proposta que ele acha melhor Para esse paciente Em termos de tratamento E a partir daí A gente vai começar A tomar as nossas decisões De reconstrução A primeira coisa Que a gente precisa pensar É quando é que vai ser realizado Essa reconstrução Então a reconstrução Ela pode ser realizada Imediatamente Ou seja No mesmo momento da cirurgia Para retirada dessa lesão Ou da mama No caso da mastectomia Então são consideradas Reconstruções imediatas Ou então reconstruções tardias Que a gente vai optar por Fazer inicialmente O tratamento da paciente E posteriormente A reconstrução Então eu diria que hoje A grande maioria dos casos As pacientes têm condições De fazer uma reconstrução Mamária imediata Mas isso também depende Da vontade da paciente Muitas pacientes Elas Por medo Ou por algum problema Por alguma crença da paciente Ela prefere realmente Começar o tratamento E no futuro Fazer a reconstrução Então assim Eu acho que assim Esse evento Por exemplo É uma coisa muito importante Porque Todas as decisões Que a gente toma hoje Elas não deixam de ser Em conjunto com as pacientes E é importante Que elas conheçam Quais são as possibilidades Que elas têm Para ter um tratamento Mais adequado A segunda coisa Que a gente vai analisar O segundo ponto É o porte da reconstrução Então basicamente Hoje A gente pode Fazer uma reconstrução Total Ou seja A paciente Tem um problema Que ela tem Que retirar a mama E tem que retirar Toda a mama Então a gente vai Se programar Para fazer uma reconstrução Completa dessa mama Ou então a paciente Tem uma lesão Que permite Que o mastologista Tire apenas a lesão Junto com um tecido De segurança Mas que preserve a mama E a gente vai reconstruir A mama Com os próprios Tecidos mamares Então seriam as reconstruções Parciais Da mama Em último caso O último ponto Que a gente vai ver Então definindo esses dois É qual é o tipo De técnica Que a gente vai utilizar Isso vai depender Do tipo de patologia De quando é Que essa reconstrução Vai ser realizada E de alguns fatores Próprios da paciente Como estilo de vida A própria anatomia Da mama E do corpo da paciente E tudo isso A gente vai discutir Um pouquinho adiante Então assim As reconstruções parciais Da mama São realizadas Quando o mastologista Ele vai retirar A lesão Junto com um tecido De segurança Mas a gente vai Permanecer com o resto Da mama Então normalmente A gente vai utilizar A própria mama Da paciente E vai remodelá-la Para que ela tenha Uma forma adequada Quando a gente pensa Em reconstrução de mama Então a gente Na reconstrução parcial A gente tem que ter Um conceito As reconstruções parciais São utilizadas Sempre nas cirurgias Conservadoras Hoje a cirurgia conservadora Ela basicamente Ela é baseada Em dois pontos Então assim O mastologista Ele vai retirar A lesão Junto com um tecido Mamário Ao redor Que seria um tecido São um tecido De segurança Para ter certeza Que essa lesão Foi retirada Completamente E associada a isso Vai se fazer A radioterapia Então sempre que a gente Vai fizer uma cirurgia Conservadora A paciente Vai ter a mama Preservada Mas ela também Fará a radioterapia Quando surgiu A proposta Da cirurgia conservadora Uma das coisas Que tem que acontecer É o seguinte Em termos de segurança De tratamento Ela tem que ser Tão efetiva Quanto a mastectomia Então assim A cirurgia conservadora Hoje A partir do momento Que ela for indicada Ela tem uma segurança Equivalente A da mastectomia Digamos que A paciente não queira Fazer radioterapia Ela pode até optar Por a retirada Completa da mama Mas são Tratamentos semelhantes O segundo ponto Que a gente tem que considerar E aí é um aspecto Da cirurgia plástica É que não tem sentido A gente fazer Por exemplo Uma cirurgia conservadora Numa paciente Que eventualmente Tem uma mama Muito pequena E que não seja possível Para nós Reconstruirmos Essa mama Na sua forma Em termos de sensibilidade Em termos de volume Se nós fizermos Uma cirurgia conservadora E não tivermos capacidade De recuperar Essa mama A gente está fugindo De um dos conceitos Disso Porque assim Fazer a cirurgia conservadora Foi desenvolvido Para quê? Para a gente tentar Não deixar sequelas Para aquela paciente E se a gente Não conseguir refazer Essa mama A gente vai estar Promovendo isso Então Algumas coisas São extremamente Importantes Em relação A cirurgia conservadora E ela Na realidade Surgiu Na busca Por procedimentos Menos agressivos Então O primeiro ponto É que assim O resultado estético Tem que ser avaliado Normalmente Pela equipe Da cirurgia plástica E a gente Tem que reconhecer Que vai ser possível Conseguir realizar Uma reconstrução Adequada E esteticamente Adequada Para essa paciente Então A gente vai Ter um conceito Que a gente chama De mama receptora E mama doadora E o que seria isso? Uma mama doadora É uma mama Que tem um volume Médio Ou grande E que Mesmo com a retirada Dessa lesão E de uma quantidade De tecido A gente vai ter Um volume Mamário Adequado Para a gente Refazer uma mama De forma E de volume Que seja aceitável Para paciente E que seja bonito Então assim A gente não deve Fazer cirurgias Em mamas Muito pequenas Por quê? Porque a gente Não vai conseguir Fazer esse tipo De cirurgia Então aí Seria melhor Fazer uma retirada Completa da mama Basicamente As cirurgias Conservadoras Elas Na realidade Nós vamos utilizar Então as técnicas De mamoplastia Redutora É como se a paciente Tivesse uma mama Grande E tivesse Vindo para Reduzir essa mama Algumas cirurgias Conservadoras Na realidade A gente vai depender Muito Do quanto Essa lesão Era grande E de quanto Foi retirado Dessa mama Então por exemplo Algumas mamas Ou algumas lesões São pequenas O mastologista Retira essa lesão E a gente Não precisa Fazer uma redução Tão grande Ou usar Uma técnica De redução De mama Porque na realidade A gente consegue Com a remodelagem Ou com a mobilização Dos tecidos mamários Corrigir esse defeito A mama Vai reduzir um pouquinho Mas é Na realidade Fica sendo Uma cirurgia menor Agora A grande maioria Das cirurgias Em que a equipe Da plástica Participa Nos casos De cirurgia conservadora São cirurgias Em que a gente Vai ter que ter Uma programação Para fazer Uma amoplastia Redutora Então assim Na realidade As mamoplastias Redutoras A gente tem Várias técnicas E cada técnica É indicado Para uma situação E a gente acabou Utilizando Essas várias técnicas Para tentar Suprir Os problemas Que a cirurgia Conservadora Nos traz Porque assim A gente pode ter Uma lesão Nessa região Mas a gente pode Ter uma lesão Nessa região Aqui em cima Também Então O tipo De técnica Que vai ser Utilizada Basicamente Vai depender Da localização Da lesão Se A lesão For profunda Não for próxima Da pele E não houver Necessidade De retirada Da pele Na região Da lesão Na realidade A paciente Vai ter uma mama Com o aspecto De uma cirurgia estética De redução de mama Essa seria Uma porção Ideal Algumas vezes A gente Não tem Muita opção E o mastologista Ele precisa Tirar a pele Também Junto Com essa lesão E a gente Tem cicatrizes Em locais Diferentes Do que a gente Gostaria Mas da grande Maioria dos casos As cirurgias Conservadoras A gente consegue Tratar com Mamoplastias Redutoras Então São como se fossem Cirurgias estéticas E as cicatrizes Na realidade A forma Da mama Elas ficam Como se fossem De uma cirurgia estética Mas assim Uma coisa muito importante Nessas cirurgias Conservadoras É que assim Como essa paciente Será submetida A radioterapia Na sequência Do tratamento Essa cirurgia Tem que ser feita Imediatamente Porque assim Depois da radioterapia A gente tem Uma dificuldade Muito grande De intervir Cirurgicamente Nessa mama E de conseguir Um bom resultado Então Isso é um dos fatores Muito importantes Para os pacientes O público em geral Ter conhecimento De que Muitas vezes A reconstrução Deve ser feita No mesmo momento Porque a gente Vai conseguir Um bom resultado E isso depende Também Do conhecimento Das pacientes Passando Para a parte De reconstruções Totais Na realidade Então aqui A gente vai Reconstruir A mama Inteira Então Na grande maioria Dos casos Hoje As cirurgias Que o mastologista Faz Ele promove A retirada Da mama Mas normalmente Ele deixa Uma grande quantidade De pele Não precisa mais Retirar Uma quantidade Grande de pele E muitas vezes A gente pode até Ter a preservação Da areola Que é a parte Colorida aqui Ou seja O biquinho Da mama Na realidade Isso depende De caso Para caso O mastologista Que vai definir O tipo De cirurgia E a partir E a partir Daí A gente vai Fazer a reconstrução O objetivo Da reconstrução Mamária Total É o que? Reconstruir Essa mama Com o volume E forma Adequada De uma mama E obviamente Ela deve ter Uma simetria Com a mama Contralateral Se a gente Consegue Num primeiro Momento Isso A gente Não precisa Intervir Na outra mama Se eventualmente A outra mama Ela tem Uma flacidez Muito grande Ou ela é Muito grande No futuro A gente pode Promover Cirurgias De simetrização Então seja Para aumentar Essa mama Seja Para reduzir Mas para tentar Dar uma forma Mais próxima Possível Dessa mama Reconstruída Basicamente Nós temos Três tipos De reconstrução Então Nós temos A reconstrução Com prótese Que é a utilização De próteses De silicone Ou seja De implantes Nós temos Uma reconstrução Como a gente chama De expansor Que é uma espécie De prótese Só que assim Inicialmente Ela não tem Um volume Igual da prótese A gente vai conseguir Esse volume Posteriormente Ou então A gente vai usar O tecido Da própria paciente Para reconstruir Essa mama E isso pode ser Com a utilização De próteses Ou não Então tudo isso Vai depender De alguns fatores E que normalmente Nessa avaliação inicial É que a gente vai definir Então assim A gente vai avaliar A paciente Ver o tipo De anatomia Que ela tem O tipo De mama Que ela tem Qual é Qual é O desejo Dela Em relação Às cirurgias Porque Algumas cirurgias De tecido Da própria cirurgia Da própria paciente São cirurgias Com um porte Muito maior E algumas pacientes E algumas pacientes Não querem passar Uma cirurgia Tão grande Nesse primeiro momento Então é isso Que depende Na realidade Para a gente Definir No final Qual vai ser A reconstrução Nós vamos ter Que saber O tipo De defeito Também Que essa paciente Vai ter E esse tipo De defeito Vai vir Da cirurgia Do mastologista Uma coisa Que vai ser Também Muito importante Para a gente É Qual é Provável Terapia Ou assim Terapia adjuvante Ou complementar Que essa paciente Vai ter Se ela vai Ter reconstrução Se ela não Vai ter Radioterapia Se ela vai participar Vai ter Quimioterapia Ou não Pode ir para o próximo Vamos começar Com as próteses Então assim Uma candidata Ideal Para a reconstrução De prótese São pacientes Que apresentem Mamas pequenas Ou seja Então elas Têm uma certa Semelhança Com a mama Que é a prótese São pacientes Que no tratamento Do mastologista Vai ser preservada Uma grande quantidade De pele e de músculo Ou seja A gente não precisa Levar outros tecidos Para essa região Tem a vantagem De ser uma cirurgia rápida E a única desvantagem É que assim A gente tenta Não utilizar Reconstruções Com próteses Quando a paciente Tem uma possibilidade Muito grande De fazer radioterapia Porque isso vai promover Uma dificuldade De adaptação Da paciente Com essa prótese Mas isso não é Uma proibição Definitiva Na realidade A gente apenas Tem essa tendência De tentar Não utilizar Mas se aquela paciente Precisar da prótese Ou do expansor Que funciona mais ou menos Do mesmo modo A gente pode fazer E no futuro Se ela tiver algum problema De adaptação A gente troca O método Então de reconstrução Próximo Eu vou falar um pouquinho Então aqui De como são Esses implantes Basicamente Eles não mudaram E eles podem variar Na realidade De três pontos Então O tipo de superfície Do implante A forma Que o implante Vai ter E o conteúdo Na realidade Basicamente Aqui Quando a gente Pensa em próteses Normalmente A gente vai usar O conteúdo De gel de silicone A gente tem A possibilidade De usar Um conteúdo Que é de soro Fisiológico Mas Como a gente Tem outros problemas Com essas próteses A gente acaba Preferindo O de gel Não é um Não é um conteúdo Muito utilizado No nosso país O de soro Fisiológico Próximo Então Assim Inicialmente A gente vai falar Da superfície Por que Que a gente Tem uma Quantidade Variável De superfície Basicamente A gente Tem três tipos De próteses A próteses Pode ser lisa Aquela primeira Que é quase Transparente Ou então Que a gente Chama de Texturizada Que é uma prótese Toda rugosinha Ou então Que a gente Tem uma superfície De poliuretano Tudo isso Surgiu Porque Toda vez Que a gente Coloca a prótese O organismo Ele vai fazer Uma capinha De cicatriz Ao redor Dessa prótese Que a gente Chama de Cápsula É uma reação Do organismo A isso Normalmente Esse tipo De cápsula Não deve Incomodar As pacientes Só que Algumas pacientes Têm uma reação Além do normal E essa capinha Às vezes Ela é mais dura E ela pode Provocar dor Então A gente Sabe Que os tipos De Os implantes Texturizados Os de poliuretano Eles têm Menos chance De que Esse tipo De problema Ocorra É mais Frequente Nos lisos E mesmo assim Uma incidência Muito pequena Normalmente Aqui no país A gente Utiliza muito Os implantes Texturizados Por esse motivo Quando a gente Pensou Naquele problema Da radioterapia Na realidade O que a radioterapia Provoca É isso Ela tende A fazer Uma capinha De cicatriz Ao redor Da próstata Ainda mais dura E isso Dificulta A adaptação De algumas pacientes Não são de todas É por isso Que não é Uma proibição Absoluta A gente Ter radioterapia E próstata A gente pode Tentar evitar Para ver Se a paciente Vai se adaptar Ou não Mas a gente Ainda assim Pode utilizar Porque muitas pacientes Se adaptam bem Apesar de terem Feito a radioterapia Próximo Basicamente Nós vamos ter Duas formas Que são os redondos E os anatômicos E de cada um deles A gente vai ter Uma grande variedade De próteses Então Desculpa Aqui ficou muito claro Mas na realidade Basicamente Esse desenho Mostra as próteses Redondas Então Elas são o que? Elas são Elas têm A base é igualzinha Ou seja Elas são redondinhas E a única coisa Que muda É a projeção Então a gente Vai ter próteses Que vem mais para frente Ou próteses mais baixas Isso vai depender Do tipo Da outra mama Da paciente E essas escolhas A gente vai fazer No momento da reconstrução Próximo Ou então Nós podemos utilizar Os implantes Que a gente chama De anatômicos Ou seja Eles não são redondos Por exemplo Esse aqui Ele é mais comprido Aqui E mais curto Aqui Esse aqui É mais largo E mais curto Aqui Esse tipo De implante Aqui E esse São os mais Utilizados Porque assim As mamas Das nossas pacientes Elas têm Mais esse tipo De formato Do que esse Alongado E do mesmo Modo das redondas A gente tem Projeções diferentes Porque a gente Acaba medindo As mamas Ou a mama Contralateral Que é a mama Que não tem doença Para que a gente Tente Colocar o implante Mais próximo Do volume E da forma Que essa paciente Apresenta E como é que é feita A cirurgia Então assim Quando o mastologista Retira a mama Ele vai então Retirar É como se ele Esvaziasse a mama Da paciente Então ele vai deixar A pele Vai tirar toda A parte da mama E além da pele A gente vai ter A musculatura Que fica embaixo Só que a gente Não pode colocar A prótese Imediatamente Atrás da pele Essa pele Ficou muito fina É uma pele Que não tem resistência Então o que a gente Acaba fazendo A gente acaba Fazendo um espaço Abaixo dessa musculatura Esse é o músculo Peitoral maior E esse é o músculo Cerrático Fica na parte lateral E aí a gente faz Um espaço Debaixo dessa musculatura Onde a gente Vai colocar o implante Então na grande maioria Das vezes A paciente vai fazer Uma mastectomia Então ela vai ficar Com uma cicatriz Porque normalmente Tira essa parte aqui Que é o biquinho E aí a gente Pode reconstruir Com a prótese Que vai ficar Abaixo da musculatura Então quando a gente Fala que o ideal É utilizar próteses Para mamas pequenas Porque as mamas pequenas Elas se assemelham Mais às próteses Ou seja Elas têm menos flacidez Elas tendem a ser Um pouco mais redondas Então elas são Mais próximas Mas muitas vezes A gente utiliza Próteses maiores E faz uma redução Uma cirurgia de simetrização Na outra mama Próxima O próximo Vamos dizer A próxima técnica Que a gente utiliza Para reconstrução São os expansores E eles são Muito semelhantes Às próteses Mas por que Que a gente usa Os expansores Porque as vezes O volume Que a gente gostaria De reconstruir Essa mama A prótese No mesmo volume Ou no mesmo tamanho Dessa mama Que ficou A gente não consegue Fazer aquele espaço Da musculatura E colocar esse volume Imediatamente lá Então vamos dizer Que esse espaço Essa loja De músculo Ela não consegue Esticar o suficiente Para que a gente Coloque todo o volume Que a gente gostaria Então a gente utiliza O expansor Que é o que? É uma prótese Que vem vazia E que a gente vai Enchendo gradualmente Próximo Nós temos Dois tipos de expansores Os expansores Permanentes E os expansores Temporários Então aqui São como são Os expansores Então eles Têm Como se fosse A prótese Mesma coisa Eles podem ser redondos Ou de forma anatômica Eles vão ter Um caninho E uma válvulazinha Essa válvula Fica embaixo da pele E a gente Depois da cirurgia Vai pegar uma agulhinha Espeta ali E começa a colocar O soro fisiológico Então qual a diferença Dos expansores Permanentes E os temporários Na realidade Os expansores Temporários Eles Isso aqui é uma capinha Só de silicone E não tem nada dentro Então ele vai ser Preenchido totalmente Com soro fisiológico E ele é um expansor Que ele não tem Muita resistência Então esse material Normalmente Ele tem que ser trocado Depois de um ano Um ano e meio Por uma prótese Definitiva Então a desvantagem Desses expansores Temporários É que a gente sabe Que vai ter que fazer Uma nova cirurgia Para trocar Por uma prótese Mas hoje A gente tem O que a gente chama De expansores definitivos Que é um misto Dos dois Então o que ele tem Ele tem Essa parte de fora Ele tem gel De silicone Então é como se fosse Uma prótese É mais firme E mais resistente E no centro É que fica o espaço Para a gente colocar O soro fisiológico Então os expansores Permanentes Eles já vêm Com um certo volume De gel De silicone Ou seja De prótese A gente vai Preencher então Posteriormente Com soro fisiológico E assim E ele funciona Como se fosse Uma prótese Ou seja Ele é mais resistente Ele pode ser Que ele dure 10 15 anos Hoje a gente não tem Mais uma durabilidade Dessas próteses Não tem mais um tempo Deu 10 anos Tem que trocar Na realidade Todos os implantes Se eles forem De uma boa qualidade Eles devem durar Por muito tempo E a gente só vai Trocá-los Se no exame Aparecer algum tipo De desgaste Que determine a troca Senão eles não Precisam ser trocados E essa válvulazinha Aqui Normalmente A gente pode fazer Uma cirurgia menor Se essa válvula Incomodar a paciente Faz uma cirurgia Com anestesia local Retira a válvula E esse expansor Fica como se fosse Uma prótese Próximo E aí como é que é Feita a cirurgia Então imagina Que isso aqui É o músculo Aquele que eu falei Aqui em cima A gente está com a pele A gente faz um Espaçozinho Atrás dessa musculatura Então aqui Fica a válvulazinha A distância Vem uma agulhinha E a gente vai Enchendo gradativamente Normalmente A gente vai Começar a expansão Depois de duas Ou três semanas E cada Dez dias Sete dias Ou quinze dias Depende De como a paciente Estiver evoluindo A gente vai expandindo Até conseguir Um volume final Adequado Que a gente Programou E gostaria Se no futuro Essa válvulazinha Incomodar A gente faz Essa pequena cirurgia E pode retirá-la Essas complicações Na realidade É importante As pacientes Saberem Porque assim Apesar de ser Uma cirurgia Reparadora Toda cirurgia Tem complicações Então Todas as vezes Que a gente vai Fazer uma Reconção de mama A gente vai Discutir para o paciente Quais são as vantagens Daquele método Quais são os possíveis Problemas E quais Vamos dizer Dependendo do tipo De problema Que tipo de atitude Que a gente vai tomar Então assim É importante saber Que tem os problemas Quando O doutor Chida falou Sobre a mastectomia Profilática A gente recebe Muitas pacientes No consultório Nessa situação Que falou com o mastologista O mastologista Não, vai lá Vamos fazer a mastectomia bilateral Porque você vai ficar Mais bonita E na realidade A mastectomia Mesmo a profilática Ela não é uma cirurgia estética A gente sabe Que muitas pacientes Vão ter uma alteração De sensibilidade Muito grande Então tem algumas pacientes Que preservam a sensibilidade Ou uma sensibilidade menor Mais grosseira E algumas perdem Completamente a sensibilidade Isso é muito importante Que a paciente saiba E tem que saber dos riscos Principalmente Necrose Que a gente pode ter Porque na realidade Há uma cirurgia Que produz um descolamento Muito grande E isso reduz muito A nutrição Ou seja O fluxo sanguíneo da pele E a gente pode ter Diversas complicações Inclusive Por exemplo Se tiver uma infecção Você vai ter que tirar Esse implante E fazer uma reconstrução No futuro Esse paciente vai ficar Um tempo sem reconstrução Então assim Quando a gente fala Em mastectomia profilática A gente tem que ser Muito cauteloso De ter certeza Que ela vai realmente Se beneficiar com isso Porque não é Uma cirurgia estética É uma cirurgia diferente É uma cirurgia Que pode trazer problemas E é importante Que a paciente Saiba de tudo isso Antes de optar por isso Quando a gente Vai precisar Basicamente De outros tecidos Da região Então por exemplo A paciente Na realidade é assim A tendência Vai ser que a gente Tenha cada vez mais Um diagnóstico precoce Se tudo der certo No nosso sistema Então Os diagnósticos Vão ser de lesões Pequenas E nós teremos cirurgias Cada vez menos agressivas Mas infelizmente Isso ainda não é A nossa realidade Então muitas vezes Nós temos pacientes Com diagnóstico Com lesões grandes Que vão exigir Uma cirurgia grande Com uma retirada Grande de pele Eventualmente retirada Da parte muscular Então é por isso Que a gente acaba tendo Outros tipos de reconstrução A reconstrução com os implantes Elas são boas Elas são práticas Mas as cirurgias Precisam ser menos agressivas Então Basicamente A gente utiliza Dois tipos de reconstrução Tem outros tipos ainda Mas aqui no país A gente basicamente Faz Ou a reconstrução Com o músculo grande dorsal Que é o músculo das costas Ou a reconstrução Com o músculo do abdômen E aí a gente vai explicar Daqui a pouco A diferença entre os dois Vamos passar Então Isso aqui Seria a reconstrução Quando a gente precisa Do músculo Então o que a gente vai fazer A gente vai utilizar Uma quantidade de pele Então normalmente Essa cirurgia Da mastectomia Ela tirou Uma quantidade grande De pele E que a gente precisa repor Então Ou a gente vai utilizar Das costas Ou do abdômen Se a gente optar Por esse tipo De reconstrução O que vai acontecer A gente vai pegar Uma parte Dessa pele Das costas Aí vai fazer Um túnelzinho Ou seja A gente vai passar Essa pele Por baixo Dessa região E sair aqui pela frente Onde está Vamos dizer A área da mastectomia Então a gente Por que a gente faz Utiliza o músculo Porque na realidade Para essa pele Ser nutrida A gente precisa De uma quantidade De aporte Sanguíneo E essa pele É nitruzida Através desse músculo Que vem por aqui A artéria dele É que vai nutrir Toda essa pele E a gente acaba Transferindo para frente Só que assim Toda vez que a gente Faz esse tipo De reconstrução Ele Ele vai providenciar Uma quantidade Adequada de pele Mas ele não Providencia para a gente Um volume adequado De mama Então essa reconstrução Sempre vai ser associada Com algum tipo De implante Ou com uma prótese Ou com um expansor Por que? Porque a reconstrução Ela recuperou A quantidade de pele Que a gente precisava Mas o volume Tem que ser realizado Pelo implante A gente até Tenta dar preferência Pelas reconstruções Com o abdômen Mas em muitos casos Não dá Então vamos supor Uma paciente muito magra Ela não tem excesso A gente não tem opção Vai acabar precisando Usar essa região Além disso Uma grande vantagem Desse tipo de técnica É que ela é Extremamente segura Em relação A vascularização Ou seja Dificilmente A gente tem algum Problema de necrose Problema de cicatrização Então é uma cirurgia Relativamente segura Quando bem indicada E realizada Próximo O outro tipo de retalho Que a gente tem É o retalho Do músculo reto do abdômen Então Essa seria Uma recunção Que a gente considera Uma recunção Completa Ou seja Quando a gente utiliza Essa região A gente não vai precisar Do auxílio da prótese Porque Essa região abdominal Ela vai Providenciar O volume adequado Para a mama E ela também Vai providenciar Um volume adequado De pele Para a gente Repor nessa região Só que assim São pacientes Que precisam ter o que? Um excesso De abdômen Então normalmente São pacientes Um pouco mais velhas E a gente vai Fazer o que? A gente vai fazer Como se fosse Uma plástica Na região abdominal E em vez De desprezar Esse tecido Aqui Que a gente Despreza Numa plástica Habitual A gente vai Utilizar Esse tecido Vai pegar Um dos músculos Ou os dois Músculos Aqui Dessa região Transferir Para cima E refazer A mama Dessa paciente Então Isso aqui É um desenho Clássico De uma recunção Com trã Então qual A vantagem Disso? A vantagem É que Nessas pacientes Onde ela tem Uma sobra Muito grande Da região abdominal A gente vai Melhorar Tanto a parte Estética Da região abdominal Como reconstruir A mama E uma grande vantagem É que a gente Não vai precisar Utilizar a prótese Nesses casos Então Isso quer dizer O seguinte Uma vez que Essa reconstrução Esteja definida A gente corrigiu Todos os problemas Fez a simetria A gente considera Que é uma reconstrução Definitiva Ela não precisa Trocar de implante Ela não precisa Se eu preocupar Se a prótese Está durando Ou não Está durando Na realidade Ela não precisa Mais mexer nisso Ela se comporta Como um tecido Do organismo E não vai precisar Outras cirurgias Ou cirurgias No futuro Para algum tipo De troca Próximo Hoje Nós Vamos dizer Que as técnicas Vão evoluindo E uma coisa E uma coisa Que a gente Não podia Utilizar Antes A gente Utiliza Hoje Então O que É a Lipoenxertia A gente Pega Faz como Se fosse Uma lipoescultura Ou seja A gente Vai fazer Uma lipoaspiração Em alguma Região Dessa paciente E vai preparar Essa gordura Que a gente Retirou Para injetar Na região mamária Antiga gente A gente Não fazia isso Porque Normalmente Isso podia Ter algumas Calcificações E podiam Se confundir No controle Da mamografia Com microcalcificações Que seriam Confundidas Com lesões E os pacientes Seriam Submetidos A cirurgia Por um problema Que na realidade Não era uma lesão Mas uma complicação Da lipoenxertia Hoje Com a melhora Desses métodos A gente Consegue Definir bem Quando é uma Calcificação Por lipoenxertia E quando são Microcalcificações Então Só um pouquinho Basicamente A gente utiliza A lipoenxertia Para correção De defeitos Pequenos Ou então Correção de contornos Ou seja A gente fez uma reconstrução Que ela fez uma retração Ou a paciente Está com uma prótese E a parte lateral Está muito fininha Então a gente Tira tecido De algum lugar Faz uma lipoaspiração De alguma região Coloca nessa área Para aumentar Essa espessura A desvantagem Da lipoenxertia É que Às vezes A gente coloca Essa quantidade E o organismo Não consegue integrar Ou seja Uma parte dessa gordura Que a gente está Pondo É eliminada Normalmente A gente consegue Que uma parte Continue Fique Então Algumas vezes A gente tem que fazer Mais de uma cirurgia Duas Três Até a gente conseguir Uma cobertura adequada Mas a gente tem feito Principalmente para isso Para correções De contornos Ou correções De pequenos defeitos E a última coisa Que a gente vai pensar Então no final É a reconstrução Da placa Ou seja Da areola E do biquinho Na realidade Muitas vezes Hoje as cirurgias Estão menos agressivas Algumas técnicas Preservam Essa parte plana Que é a areola E algumas outras Têm preservado Todo o complexo Tanto a areola Como o biquinho Mas nos casos Das pacientes Que tiveram Remover Que remover Essa parte A gente tem opções Para reconstrução Então A parte plana Que a gente chama De areola Basicamente A gente vai Reconstruir Ou com a utilização De pigmentação cirúrgica Que seria Uma espécie De tatuagem Ou com enxertia De pele Então normalmente A gente utiliza A pele Da face interna Da coxa Na região inguinal É uma pele Que tem uma cor Normalmente Mais próxima Dessa areola E a gente faz Um enxerto Nessa região Se no futuro Essa coloração Não for adequada A gente ainda Pode optar Por uma tatuagem Ou seja Essa pigmentação cirúrgica Para tentar Conseguir Uma simetria Mais adequada Em relação A reconstrução Do biquinho Basicamente A gente vai Utilizar Um tecido Da própria Região Dessa mama Reconstruída Então Como se fossem Retalhinhos De pele E gordura Para fazer O biquinho Ou então Se na mama Contralateral A gente tiver Uma papila Que é o biquinho De um tamanho Grande A gente pode Utilizar Um segmento Ou seja A gente reduz A papila Contralateral E utiliza Esse excesso Para reconstruir O resto Do biquinho Próximo Então assim Na realidade Eu tentei apresentar Para vocês Mais a parte Básica Da reconstrução Tem diversas Outras técnicas Para lesões Mais difíceis Ou lesões Não tão frequentes Mas basicamente É isso E o que eu acho Importante Das pacientes Terem conhecimento É que assim Praticamente Hoje Todos os Vamos dizer Os grandes Serviços De mastologia Que a gente tem Tem sempre Uma equipe Da plástica Para fazer a reconstrução Eu acho que assim Isso é uma coisa Que no futuro A gente vai precisar A gente hoje Ainda tem muito mais Mastologistas Do que cirurgião Plástico Trabalhando Mas normalmente A gente consegue Fazer essas reconstruções Imediatas Nas pacientes Mas é importante Que vocês tenham Conhecimento Que vocês saibam Que as cirurgias Existem Porque basicamente Vai ser uma demanda De vocês Ou seja As pacientes É que vão Pedir Para ter um cirurgião Plástico Junto Ou não É certo Obrigado Obrigado Obrigada Doutor Álvaro Pela excelente palestra E aproveito o momento Para agradecer A presença Da administradora Maria Cristina Marques Da clínica Oncoterapia E da doutora Maristela Miranda Diretora Da clínica Oncoterapia Gostaria Gostaria De agradecer A presença Da excelentíssima Vereadora Noemi Nonato Que está lindíssima De cor de rosa Que é também Secretária Da Mulher Municipal Do PROS Partido Republicano Da Ordem Socialista Noemi Vamos querer Que você fale Um pouquinho Aqui sim Posso falar Daqui mesmo? Por favor Obrigada Bom, eu quero Com muito carinho Cumprimentar A todos Com uma boa tarde Dizer que estamos Agradecidos A Deus Por esse dia Nos encontrarmos Quero parabenizar Com muito prazer Aqui o nosso querido Presidente Do nosso partido Do PROS Vereadora Ari Fridenbach Também a sua esposa Daniela Fragoso Que é membro Do executivo Do nosso partido Do PROS Por esse maravilhoso Evento No dia de hoje Para chamar a atenção Da sociedade Para o outubro rosa E a prevenção Do câncer de mama Então parabéns Vereador Pela iniciativa Nós sabemos Que é muito importante Qualquer ação Que leve a conscientização Da mulher Para a prevenção Do câncer de mama Pois a chance De cura Quando há o diagnóstico Precoce É muito grande E vai diminuindo De acordo com a demora Em realizar Um diagnóstico preciso Tanto que nós ouvimos Aqui os nossos palestrantes Nessa tarde O outubro rosa Tem uma identidade visual As pessoas se perguntam Por que os lacinhos rosa Monumento rosa Enfim A cidade está rosa Maravilhosa E isto leva A uma reflexão Sobre a doença E a importância Também da prevenção Só isso Já justifica Que cada vez mais Estejamos estimulados A cidade A ficar cada vez mais rosa No mês de outubro E sempre Portanto Eu quero agradecer Dizer vamos juntos Incentivarmos as mulheres A se cuidarem A buscar o diagnóstico Precoce do câncer É bom vermos também Mulheres De variados perfis Variadas atuações sociais Se unindo contra este mal Que tem matado muitas mulheres Em todo o mundo Nós temos Tivemos uma assessora A Rose Que batalhou bastante Contra o câncer E graças a Deus Ela venceu Infelizmente Não são todas Que conseguem vencer Esse triste momento Então eu quero agradecer Também a minha assessoria Que está aqui junto Com o nosso querido Vereador Ari Friedenbar Enfim A assessoria Do nosso vereador Que por esse brilhante trabalho Vocês estão de parabéns As mulheres aí A maioria veio de rosinha Até meu assessor Dorival do Meio de Rosa Então que Deus abençoe vocês E vamos juntos lutar contra Quero agradecer a presença Do nosso palestrante Doutor Jorge Pérola Baiton Também o doutor Álvaro Azevedo Que acabou de palestrar E a nossa querida Luciana Vera Alencar Enfim Parabéns Vocês estão magníficos Deus abençoe Obrigada Obrigada Nossa vereadora Noemi Nonato A nossa representante Uma representante guerreira Que faz toda a diferença Nessa casa Como vereador Eu queria avisar A todos que estão aqui Que no próximo sábado Dia 11 do 10 Nós faremos O segundo seminário De atendimento A vítimas sociais Crianças com E sem deficiência Vai ser aqui Na Câmara Municipal De São Paulo No primeiro andar Na sala Prestes Maia Seria muito bom Que todos vocês Estivessem aqui presentes Repetindo no dia 11 do 10 Às 10 horas E dando continuidade Nós vamos chamar Luciana Vieira Alencar Representante da HD Perucas e Apliques Boa tarde É com muito prazer E satisfação Que venha a convite Do vereador Ari Frindenbar Participar deste movimento Popular Internacionalmente conhecido Como Outubro Rosa Comemorado em todo o mundo O nome remete A cor do laço rosa Que simboliza mundialmente A luta contra O câncer de mama E estimula A participação Da população Empresas e entidades Enfrentar o diagnóstico De câncer de mama Não é uma tarefa fácil Para a mulher Lidar com a retirada Da mama E sessões de quimioterapia Não podem prejudicar A autoestima Fazendo com que elas Tenham depressão E outros problemas Psicológicos Nocivos A essa fase Do tratamento E estou aqui Para falar De uma das questões Que mais mexe Com uma pessoa Que está passando Por um processo De tratamento Quimioterápico A queda dos cabelos Trabalho Há 10 anos Com perucas Especialmente Com as duas linhas Mais vendidas no mundo Que é a Raquel Welch E a Eva Gabor Linha de perucas Internacionalmente conhecidas E é necessário Que as mulheres Se descubram Busquem a forma Que se sentem bonitas E confortáveis E com a perda Dos cabelos Essa pode ser Uma tarefa difícil Mas algumas dicas Podem ajudar A renovar A beleza feminina E uma delas É o uso da peruca Muitas clientes Chegam na loja Deprimidas Com a autoestima Lá embaixo Tristes Não só pelo fato De estarem passando Por um processo No qual a deixa Desanimadas Tristes Mas também Por perder o ânimo Na busca de uma peruca De qualidade Confortável E que fique natural E que as deixam lindas E que supra a falta Temporária Dos seus cabelos No processo Do tratamento E é aí que nós Da HD Perucas Entramos na vida delas Para oferecê-las O que há de melhor Em perucas Com cortes modernos Cores vibrantes Suprindo todas as necessidades De nossas queridas clientes Com as perucas Raquel Welch E Eva Gabor Elas tendem a manter-se Mais confiantes A mostrarem mais Os seus rostos A estarem em convívio social Entregando-se menos A doença E levando a vida Na maior normalidade possível O que é muito positivo Para o tratamento E eu gostaria De convidar A Fátima E a Andréia Para virem aqui Porque eu vou fazer Uma pequena demonstração Das perucas Para elas verem Como podem se transformar Em segundos E ficarem lindas Aplausos 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 São perucas lindas, são de fios sintéticos, tem tela de silicone com micro pele que transparece o couro cabeludo. Isso faz com que a paciente se sinta leve, confortável, confiante. São perucas com ajuste de todos os comprimentos e cores e ficam muito leves e naturais, dando conforto e qualidade de vida. A posição de uma peruca é muito importante. Às vezes a pessoa pega a melhor peruca, mas se ela não estiver bem posicionada, ela não vai ficar legal. Então, é muito importante estar no ponto certo. Sempre quatro dedos após a sobrancelha para o começo da peruca e ela tem que estar lateralmente posicionada certinha. Isso faz com que a peruca fique confortável. E ela fica linda em segundos. Agora eu vou mudá-la rapidinho. Em menos de 30 segundos eu vou deixá-la morena. Nós trabalhamos com duas qualidades de fios sintéticos. Essa aqui, por exemplo, ela aceita a temperatura. Então, você pode escovar, deixar ela mais lisa ou ondulada. Você pode mudar o estilo em segundos. Não precisa necessariamente ser uma peruca natural. Depende, logicamente, da qualidade. Mas, com essa, por exemplo, ela pode usar assim. Ou, se quiser, mais lisa ou ondulada. Mesmo sendo sintética, ela consegue modular a peruca. Você pode usar secador? Pode usar secador. Algumas fibras aceitam. Até 180 graus. Ou seja, você pode usar lisa, ondulada. A lavagem, sim. Xampo neutro, água fria. Normalmente, quem usa diariamente, lavar a cada 10, 15 dias. Obrigada. 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 E olha só, no momento que elas estão fazendo tratamento, que estão sem cabelo, as perucas podem ser usadas, logicamente, direto na cabeça, mas, quando ela estiver com o cabelinho em fase de crescimento, também pode continuar usando a peruca, até atingir uma fase que dê para já fazer um corte no cabelo delas e elas dispensarem a peruca. E agora, na Fátima, também vou fazer a demonstração de amarração de um lenço, que também é uma ótima opção para quem não consegue usar a peruca, que nem todo mundo usa a peruca. Então, a gente tem lenço, tem turbante e alguns apliques também, que dá para usar junto com o lenço, que dá para mudar bastante no dia a dia. Existem várias formas de se amarrar um lenço. Lá na loja, eu tenho bastante turbante já pronto. O lenço, normalmente, a gente vende, mas a maioria são o turbante já pronto mesmo, que já vem com amarração. Então, aqui é um lenço de forma quadrada. Eu pego, faço tipo um triângulo. Normalmente, coloca sempre aqui. O começo é sempre quatro dedos, que é onde nasce o nosso cabelo. Então, comece colocando lenço sempre aqui. Mede quatro dedos após a sobrancelha e amarra. Você vai um pouquinho para frente, por favor. Isso. Esse lenço não é... É, se põe aqui. Geralmente, quem usa o lenço, é legal estar usando uma boa maquiagem, uma maquiagem mais forte, brincão, para ficar mais com o visual mais leve, mais alegre. Prontinho. Esse é um estilo que pode ser usado na amarração do lenço. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Luciana Vieira Alencar, mas antes eu quero uma grande salva de palmas às nossas modelos, a Andréa e a Fátima. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. E a nossa assistente aqui também, a Cristiane, que deu toda uma ajuda. Nesse momento, eu vou chamar a vereadora Noemi Nonato para entregar o certificado para os nossos palestrantes. A Noemi, e chamo o doutor Jorge Schida para receber esse certificado. Doutor Jorge, vou pedir para o senhor descer, que é para sair mais bonito na foto. Porque, além de médico competente, ele é bem bonito, né? Então, precisa tirar uma foto bem bonita. Obrigado. 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 Então, acho que já que estão os dois aí, continua aí, Noemi. Continua. Agora, vamos entregar o certificado e um grande agradecimento ao doutor Álvaro Azevedo Ferreira. Obrigado. 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 Pode continuar aí, Noemi. E agora, o certificado para a Luciana Vieira Alencar, representando HD, perucas e apliques. E vou chamar também aqui as nossas duas supermodelos, Andréa e Fátima. Obrigada. Eu gostaria aqui de chamar de novo o doutor Jorge e o doutor Álvaro para fazer o encerramento desse evento. Logo após a fala dos doutores, nós faremos o nosso grande sorteio aqui na casa. Bom, eu gostaria de encerrar agradecendo novamente a casa e ao pessoal que está aqui. Espero que tenham aproveitado a nossa palestra, que isso é singela. Na verdade, a gente morre de amores por vocês, está certo? O Pérola Barta está aberto a toda a comunidade. E a gente sabe que está trabalhando, tentando atingir o que a gente sempre almeja, que é tratar da melhor forma possível e com bastante carinho para vocês. Obrigado. Também foi um prazer estar aqui hoje. Hoje é superimportante a gente participar e tentar ter uma maior conscientização de toda a população, principalmente em relação à prevenção, como o doutor Jorge falou. Obrigado. Eu acho que vou fazer o sorteio, daí você encerra? Melhor. Então, antes de encerrarmos os nossos eventos, vamos fazer o grande sorteio. Então, vamos botar num saquinho. Um número, doutor Álvaro, sorteia. Um número, doutor Jorge, sorteia. Vamos lá. Primeiro número, doutor Álvaro. Trinta e nove. Trinta e nove. Ninguém tem o trinta e nove? Três nove. Três nove. Doutor Álvaro. Não deu sorte. Vamos, sorteia outro, por favor. Número vinte. Número vinte. Nossa primeira ganhadora do sorteio de hoje. Parabéns. Bom, vamos lá. Doutor Álvaro, um número de um a quarenta. Fala um número qualquer. Trinta e dois. Trinta e dois. Muito bem. Noemi, sua vez. Como a Noemi é mulher, está de rosa e é vereadora dessa casa, ela vai sortear logo quatro números. Número um, meia, dezesseis. Se não tiver ninguém, eu pego para mim. Parabéns. E agora vamos lá, o número quarenta. Se não tiver, eu pego para mim. Ali, o quarenta está ali, vai levar para a mulher, para a namorada, para a irmã, para a filha. Para a critério dele. Parabéns. Agora o número dois, zero dois. Aê! 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 Lembrando mais uma vez, o segundo seminário de atendimento a vítimas sociais, crianças com e sem deficiência, dia 11 do 10, às 10 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, primeiro andar, Sala Prestes Maia. Mais uma iniciativa do vereador Ari Fridemba. E agora, para encerrar esse maravilhoso evento Outubro Rosa, com a palavra, o vereador Ari Fridemba. Bom, gente, a gente está terminando aqui um evento que eu acho que foi bastante produtivo, bastante instrutivo para todos nós. Eu, pelo menos, aprendi muito aqui com as explicações. Agradecer a linguagem que foi passada para a gente, para leigos entenderem, acho que foi muito interessante, muito importante, acho que a gente aqui cumpre um importante papel de informar a população, de trazer conhecimento, para a gente pensar, quebrar paradigmas, como eu falei no começo, preconceitos. Então, acho que a gente está aqui, pode considerar cumprido o nosso papel. A gente aqui adotou como nosso slogan de trabalho o direito de viver sem medo. E eu acho que, mais uma vez aqui, isso está incluído nessa questão, o direito de viver sem medo de câncer, o direito de viver sem medo de morrer, e a gente ter qualidade de vida, dignidade. Então, eu considero aqui o nosso trabalho cumprido, missão cumprida, agradecer a Daniela, a Paula, o Paulo, etc., a toda a equipe, todo mundo que participou, agradecer a presença de todos, especialmente dos doutores, do pessoal aqui que ensinou a gente muito sobre perucas também. Muitíssimo obrigado e espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Obrigado, bom dia, boa tarde a Deus. Bom, espero que a gente se encontre novamente em outros eventos. Acompanhe a página do vereador, arifridenbar.com.br. Lá vai estar toda a agenda, toda a programação de todos os nossos eventos. Acompanhe o trabalho da nossa vereadora, Noemi Nonato. Entrem no site da Câmara Municipal de São Paulo, que vocês sempre terão todas as informações. Muito obrigada, muito obrigada por colaborarem com o sucesso desse evento e com a importância do Outubro Rosa pela conscientização do câncer de mama. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigado.